Glória a Deus, igreja santa, oh cidade, oh cristão, em teus filhos hoje e sempre, vivam todos, oh irmão. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa, ela me ensina a humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde, o protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é, eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que você faz, oh otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus, eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, 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 trans, ultra, mega, power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu? Tu é tudo! Não preciso de ninguém, não, padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador, está escrito na Bíblia, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho, mas você já ouviu falar do corpo de Cristo? O único mediador é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, ele é o único mediador, é o Cristo, mas é o Cristo total. Não é só a cabeça, o único mediador, é cabeça e membros. O único mediador, é Jesus, inteiro, a igreja. Cabeça e membros.